Quem está aí? Who's there? Qual é o seu nome? What is your name? Qual o nome da sua mãe? What is your mother's name? Qual o nome do seu pai? What is your father's name? Como soletra o seu nome? How do you spell your name? Como você está? How are you? De onde você é? Where are you from? Onde você mora? Where do you live? Onde você nasceu? Where were you born? Quantos anos você tem? How old are you? Você tem irmãos ou irmãs? Do you have brothers or sisters? Você tem algum animal de estimação em casa? Do you have any pets at home? Quantas pessoas tem na sua família? How many people are in your family? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? What is your phone number? What time is it? What time is it? What day is today? What day is today? What day was yesterday? Que dia é amanhã? What day is tomorrow? Qual é a data? Quando você almoça? When do you eat lunch? Como é o clima? What is the weather like? Quantos estão aí? How many are there? Quanto custa isso? How much is that? Que cor é esta? What color is this? Qual a sua cor preferida? Qual a sua cor preferida? Qual a sua cor preferida? O que é isso? O que é isso? Você tem alguma pergunta? Do you have any questions? Você entende? Do you understand? Você pode repetir, por favor? Can you repeat that, please? Você fala inglês? Do you speak English? Cadê? Where is it? Onde você vai? Where are you going? Por que é isso? Why is that? Por que não? Why not? De quem é isso? Whose is that? Onde você vai? O que você gostaria? What would you like? Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? Onde fica o banheiro? Where is the bathroom? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Seca o banheiro?